O que a polícia vem? Salário baixo, arma obsoleta, carroça O que a polícia tem? Salário baixo, arma obsoleta, carroça O que a polícia quer? Dinheiro, saúde pra família O que a polícia quer? Dinheiro, saúde pra família O que a polícia tem? Salário baixo, arma obsoleta, carroça O que a polícia tem? Salário baixo, arma obsoleta, carroça O que a polícia quer? Dinheiro, saúde pra família O que a polícia quer? Dinheiro, saúde pra família O guarda me parou na rua, de uma forma agressiva, olhou meu cabelo, me pediu os documentos, me cheirou as mãos, a cara, olhei nos olhos dele fixo e disse sim. O guarda me parou na rua, de uma forma agressiva, olhou meu cabelo, me pediu os documentos, me cheirou as mãos, a cara, olhei nos olhos dele fixo e disse sim. Sim. Então por que será que eu te amo mesmo assim? Então por que será que você não gosta de mim? Então por que será, eu te amo mesmo assim Então por que será, que você não gosta de mim Tell me Hey kid O que a polícia tem, salário baixo, arma, obsoleto, carroça O que a polícia tem, salário baixo, arma, obsoleto, carroça O que a polícia quer, dinheiro, saúde pra família O que a polícia quer, dinheiro, saúde pra família O guarda me parou na rua, de uma forma agressiva, olhou o meu cabelo, me pediu os documentos Me cheirou as mãos, a cara, olhei nos olhos dele fixo e disse sim O guarda me parou na rua, de uma forma agressiva, olhou o meu cabelo, me pediu os documentos Me cheirou as mãos, a cara, olhei nos olhos dele fixo e disse sim Então por que será, que eu te amo mesmo assim Então por que será, que você não gosta de mim Então por que será, que eu te amo mesmo assim Então por que será, que você não gosta de mim Por que será, que você não gosta de mim Por que será, que eu te amo mesmo assim Por que será, que você não gosta de mim Por que, polícia Fabela Nova Holanda, vigário geral, jacarezinho morro, de uma casa fiscal Mangueira Fabela Nova Holanda, vigário geral, jacarezinho morro, de uma casa fiscal Mangueira Suja 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 Obrigado.